Uma história impressionante aconteceu na noite do último domingo, dia 3 de novembro, aqui em Guaramirim, na rua Anélio Nicoseli, onde nós estamos nesse momento, aqui nesse córrego que estava totalmente inundado ontem à noite, com visibilidade quase zero, um carro, um gol, placas de Joinville, que segundo informações do motorista que estava com a esposa e um filhinho dentro do carro, teriam ido visitar parentes em Jaraguá e depois estavam vindo por esse caminho quando ficaram presos na água. Ele estacionou bem aqui o carro e a mulher, com o filho nos braços, um garotinho de pouco mais de um ano, segundo as informações, desceu do carro e caiu nesse córrego e como o volume de água era muito forte, ela foi sugada por essa tubulação e foi levada pela força da água ao longo de pelo menos 130 metros, dá umas duas quadras daqui e só foi sair do outro lado da rua. Com a força da água, ela percorreu todo esse caminho com o bebê no colo, estava tudo escuro, segundo o relato de moradores que presenciaram essa cena, que viram que estavam presentes no local e a todo momento, nesse trajeto todo que nós estamos fazendo a pé, ela percorreu por baixo aqui da rua, por dentro da tubulação, encontrando pela frente todo tipo de obstáculos e nós estamos andando ainda, ela percorreu todo esse trajeto sendo levada pela água com o filho nos braços. Ali na próxima esquina é onde essa tubulação faz uma conversão para a esquerda e vai sair lá do outro lado da rua, onde nós vamos verificar e poder presenciar todo o trajeto que essa mulher percorreu por dentro da tubulação, sendo arrastada pela água com um filho, um garotinho nos braços e foi sair aqui. Como eu disse, a cerca de 130 metros. A dona Nani mora aqui e foi o filho dela quem viu, pulou o muro da casa que fica lá na frente e foi ajudar essa mulher, ele e o marido dela. Dona Nani, o que aconteceu nesse domingo à noite, essa situação aqui que chamou a atenção de todos vocês? A gente estava olhando as enchentes, carro, tudo parado e coisa, aí o meu filho de repente viu quando abriram a porta e alguém caiu na água. Aí quando ele pulou o muro e saiu correndo, aí ele gritou com os vizinhos, daí foi aquele corre-corre, todo mundo correndo para cá, para essa boca de lobo, para ver se ela ia sair alguém aqui e foi, mas correu para cá e para lá. E quando surgiu, de repente vinha uma mulher com um bebê nos braços, vindo lá de dentro das palmeiras, e daí a gente socorreu ela aqui na casa do vizinho, troquemos o bebê, tudo, aí ela disse, mas o meu marido, eu disse, mas não está o teu marido, eu fui tendo cargo, ele estava no meio da multidão procurando, ela disse, não, ele se jogou na água também. Daí, quando acharam, ele estava aqui na galeria, quando o bombeiro veio, ele estava preso aqui na galeria, daí foram chamando ele, chamando ele, se soltou e veio, saiu aqui. Mas ele estava, como é que a gente se diz, em choque, né? Ele estava, e a menina estava com muita dor nos braços, o bebê estava todo machucadinho as pernas, arranhado, ela também estava tudo sujo, tudo arranhado, ele engoliu água. Ela disse que ela ainda pegou ele e virou, quando ele estava se afogando, ela virou ele para não ir água para o pulmão. Foi assim, uma guerreira, a mãe, por não ter largado o filho, e foi um milagre, um milagre mesmo, porque passar por dentro dessa tubulação aí, não foi fácil. Obrigado, a dona Nani, ela se emocionou ao fazer esse relato, porque realmente é uma situação impressionante. O bebê foi levado para o hospital, antes socorrido pelos bombeiros de Massaranduba, e depois levado para o hospital de Jaraguá do Sul, onde segue internado. Repórter Jaraguá, Sérgio Luiz, Jornalismo Jaraguá. A gente faz para você.